De típica colonização europeia, nosso município herdou seu nome das saudosas parreiras de uva, marca registrada da nossa região. A beleza das paisagens se tornou o nosso nome. As nossas mãos transformaram nossos sonhos em realidade. É bonito voltar o nosso olhar para o passado. É de lá que estamos construindo o nosso futuro. Foi com o aprimoramento dos processos e técnicas que a gente foi crescendo e se desenvolvendo. Videira é lugar de um povo alegre, que tem gosto por compartilhar junto os bons momentos da vida. É chão de gente de verdade.